Vamos ajudar o novo governador Cláudio Castro, vice-governador Tiago Pampolha, que eu sei que eles estão de boa fé, boa vontade para a gente colocar o Rio de Janeiro no caminho e no lugar que o Rio de Janeiro tem que estar, que é lá em cima, no topo do nosso estado do Rio de Janeiro.